Galera, o coelho malvadão pegou o meu pai na nossa casa e a gente viu que ele entrou nessa rua. A gente tá vindo seguir ele porque ele sumiu, mas ele entrou nessa rua. Só que agora já sumiu aqui nessa rua e vamos lá porque com certeza ele entrou nessa rua. Gente, a gente viu ele entrando nessa rua, literalmente nessa rua. A gente tava lá, ele entrou aqui, a gente viu que ele entrou aqui. A gente vem seguindo, pessoal. Só que eu acho que essa rua é sem saída, mãe, é isso que eu tô falando. Aí, a rua é sem saída, gente, a rua é sem saída. Então, de fato, ele tá aqui nessa rua e não tem por onde sair porque a rua é sem saída. É isso que eu não tô entendendo, mãe. Gente, vamos lá. Mãe, mãe, pera, pera. Agora, por que ele pegou o seu rosto? Lá no final da rua, lá no final da rua. Não, não, lá no final da rua tinha um negócio laranja que passou correndo, eu acho que foi o coelho. Onde, Caio? Lá no final, gente, vocês estão vendo? Lá no final da rua. Mas eu não sei se é ele, tá muito longe, mãe. Eu não sei se é ele, é lá no final da rua. Mas se ele tá aqui, a rua sem saída, ele só pode estar aqui. Por que que ele pegou o Luciano, gente? Gente, eu não tô entendendo nada. Esse coelho do Navadão, ele já apareceu. Por quê? Não, não o motivo, mas sabe o que eu acho? Ele não pegou nenhum de nós que a gente sabe dele, mas o meu pai nunca viu ele assim. É verdade, aquele dia que ele roubou o bolo de cenoura da Anny... Mas o seu pai viu pelo vídeo, o seu pai viu pelo vídeo. Não, sim, meu pai viu no vídeo, mas ele não viu pessoalmente. Ele não vivenciou. Gente, eu vi ele passando lá atrás, eu acho que era ele, porque ele é meio laranja, ele não é meio laranja? Sim, sim. Então, eu vi ele passando lá atrás, gente, lá atrás. Gente, a rua é sem saída, só pode estar aqui. Agora, peraí, será que ele entrou numa dessas casas? Não. Não, eu não sei. Não, 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 pera, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui, mãe. Anny, vem aqui. Gente, olha o que que tem aqui. Para aí, para. Você tá vendo essa casa? É essa mansão aí mesmo. Eu vi um... O coelho é um avadão ali dentro, parecia ele. Não, Anny, você deve... Eu não sei. Eu vi, gente. Porque tem uma outra entradinha ali, ó. Tem uma outra entradinha ali. Você viu o evento, Anny? É sério, eu vi. Não, Anny, tem certeza que você viu, Anny? É sério, eu vi. Tem um moço vindo aqui também. Não tô mentindo, não tô brincando. Será? É uma casa em obra, gente. É uma mansão que tá em obra. Não, mas eu acho que tá abandonada. Não, mas eu acho que... Será que é uma obra abandonada? Gente, mas eu acho que não tem ninguém trabalhando aqui hoje, hein? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que não tem ninguém trabalhando aqui hoje. Ih, ó, tem um negócio lá em cima. O que que é aquilo lá? Moço, o senhor ouviu algum coelho passando por aqui? Não? Não viu, não? Tá bom, obrigada. Valeu. Mas será que ele entrou aí dentro? Gente, será? Porque olha só, a rua é sem saída. Ali. É, a gente vai ver aí dentro. A gente vai entrar aí. Eu vou ver aí dentro, porque a rua é sem saída. Ali é uma casa. Ele não vai entrar dentro de uma casa. Então, obrigada. Valeu. É, a gente vai ver aqui. Caramba. A Anne disse que viu. A Anne disse que viu, gente. Você viu o quê? Pela janela, Anne? Onde que você viu? Não, mas na janela... Eu vi lá em cima que ele é aberto. Ele é aberto. Mas tu viu o quê? Tipo, foi ele claramente ou alguma coisa rápida? Eu vi uma orelha assim. Eu acho que era ele. Gente, mas não é possível, gente. Como é que ele... Gente. Pera, para tu. Vira pra mim. Ele não sabe que é um coelho gigante, uma roupa gigante. Tudo pelo meu pai. Eu vou entrar lá agora. Calma, Anne. Pera aí. Nós vamos entrar juntos que nós vamos salvar o Luciano. Mas, gente, o cara deve ter achado que era um coelho de estimação. É um coelho gigante. Você tinha que ter falado isso pra ele. Eu não sei. Eu perguntei se ele viu um coelho. Passou? É, se ele tivesse visto... Não, mãe. Mãe, vamos entrar nessa casa. A gente tem que entrar nessa mansão aqui mesmo. Ela tá em obra. Eu acho que não tem ninguém fazendo obra. Eu acho que não vai ter problema. Porque a gente pode entrar rapidinho só pra ver se ele tá aí dentro. Ele tá com o meu pai. Mãe, vamos logo. Não, a gente tem que salvar seu pai. Mas entrar aí dentro, gente. Mãe, vamos logo. Mãe, tá em obra, mas... Será que é uma obra abandonada? Eu não sei. Quem diz a obra abandonada, a gente entra. Gente, mas a gente tem que entrar. Gente, é o meu pai. A gente precisa salvar meu pai. Vamos lá. Não, vamos lá. Mãe, vamos entrar. Agora, por que esse coelho pegou o seu pai? Isso que eu quero saber. Mãe, pera. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos lá, vamos lá. Gente, cuidado. Anny, olha pro chão. Anny, olha pro chão porque é obra. Pode ter prego no chão. Anny, você tem certeza que você viu o coelho entrar aqui? A gente tem certeza que você viu as orelhas. Caio, vai na frente da Anny. Caio, vai você na frente. Devagar, filha. Cuidado com o fio, com tudo, hein? A gente tá entrando na mansão, uma mansão em obra que a gente nem sabe de que é. Vem, mãe, sobe. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Eu tô indo, gente. Eu tô indo. A gente tem que salvar o seu pai aqui, mas vamos com todo cuidado. E é melhor a gente falar macho também, né? Mas que não tem ninguém do outro no bairro. Nem se fosse uma obra, teve barulho. Aqui tá muito em silêncio. Acho que não tem ninguém mesmo aqui na obra. Acho que não é uma obra, uma mansão abandonada. Eu ouvi um estado, mas ninguém tem que falar o nome. Mas quando é obra, tem gente falando. Então pode ser uma obra de uma mansão que tá abandonada. Cuidado, não encostem, filho, Anny. Vai devagar, gente. Eu acho que pode dar essa vassoura na minha mão pra qualquer coisa bater no coelho. Não, o que é isso? Essa mansão é gigante. Essa mansão é gigante, olha só. Rapidão, rapidão. Por que andar, gente? Como é que é procurar meu pai? Por isso ou por isso? Tem um andar gigante aqui. Tem aqui um andar com um monte de quarto aqui. Eu acho melhor a gente começar embaixo. Anny, onde você viu ele? Foi no andar de cima ou no de baixo? Eu ia aqui, mas na hora correu pra cá. Eu vi umas olhinhas indo, tipo, mais pra cá. Então deve ter D. Ah, eu não sei, mas... Vamos começar embaixo primeiro, gente. Eu acho que tem mais lógica. Vamos começar a explorar antes, gente. Eu coloquei hoje. Gente... Aqui eu vou andar de baixo. A gente já encerra o andar de baixo. Vai devagar. Gente, Anny não encosta no fio. Anny, 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 Anny. Sai de perto do fio. Não pode encostar no fio. Todo cuidado. Eu tô indo, gente. Será que tá aí atrás desse negócio aí? Será que é, gente? Você tá rolando? Eu ouviu barulho, hein? Gente, eu já ouvi barulho. Não, eu ouvi. Mãe, agora eu tô ficando... Eu ouvi. Eu tô ficando meio. Você ouvi barulho. Você vai ver, não, gente? Foi, foi ali, gente. Mas olha aqui primeiro. Vem aqui, D. Vem aqui, vem aqui. Ai, eu tô com medo, hein? Aqui atrás dos nossos inscritos aqui, mas acho que não é de mano, não. Acho que não é coisa de obra. Aqui não tá, não. Aqui não tá, não. Aqui não tá, não. Será que é um quarto? Gente, gente, não é casa abandonada, porque parece que tá no meio de uma obra, mas ou abandonaram a casa no meio da obra, né? É, gente, aqui não tem ninguém. É um quarto com banheiro. Não, ele sai daí de perto do fio. Sai de perto do fio, gente. Mas de fio, ó. Tem fio ali, fio ali, fio ali. Gente, será que tá aí? Tchau, tchau. Gente, não, mas tá muito escudo ali. Não dá pra ver. Ai, gente, tá muito escudo ali. Mãe, acho que não tem... Anny? Oi! Vocês ouviram? Gente, eu ouvi. Gente, eu ouvi, tá vindo dali. Gente, vai aqui. Ó, tá tendo barulho. Vai, gente, vai, vai. Peraí, Anny, fica aqui do meu lado, Anny. Vem aqui primeiro, né? Vem aí, Anny, vem aí. Vem aí primeiro, Anny. Aqui é outra suíte, não tem ninguém aqui. Não, 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 deixa eu ver se tá ali atrás. O barulho veio daí. Ai, gente, tem um pouquinho aqui no chão. Aqui, o que é isso? Olha isso aqui no chão. Gente, o que é isso? Parece cupim. Sei lá. Esse tá aí, Anny. Mãe, deixa eu ver se você for. Tem alguma coisa aqui? Não. Gente. Mãe, será que ele tá aqui? Tô. 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 Cadê o Luciano? Cadê o Luciano? Cadê? Coelho, cadê o Luciano? Cadê o Luciano? Cadê o Luciano? Deixa eu proteger vocês aqui. Cadê o Luciano? Cadê? Cadê o meu pai? Cadê o meu pai, coelho? Será que o coelho mora aqui? Ele deve ter perdido o meu pai ali, ó. Ele deve ter perdido o meu pai ali. Por que que você pegou o Luciano, senhor coelho? Cadê meu pai, coelho? Anny, espera, Anny. O senhor? Ele fica atrás de mim, Anny. Ana, era. Será que ele vai trazer meu pai? Tá mandando de esperar. O Luciano tá aqui? Deixa eu ver, Luciano, cadê você? Vinha, Caio, vinha. Luciano, o que você quer com o Luciano, seu coelho? Gente, ele subiu. Não, ele subiu. Ele subiu, mãe, calma. Cuida aqui, mãe. Ele subiu. Ele subiu. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, gente. Calma. Eu tenho certeza, ele subiu aqui. Anny, cuidado com a escada. Eu tenho certeza, ele deve ter vindo pra cá. Pai? Pai? Meu pai? Gente, meu pai tá aqui. Meu pai tá aqui, mãe. Mãe, segura aqui. Meu pai tá aqui, meu pai tá aqui. Gente, ele tá amarrado. Ele amarrou o Luciano, gente. Olha só, me ajuda, gente. Me desamarra. Ele amarrou o Luciano. Eu tô amarrado, pai. Eu não tô conseguindo. Gente, olha aí, isso. Amarrou o pé do Luciano, os braços do Luciano. Tira. E cadê ele, gente? Ele sumiu. Vai desamarrar seu pai rápido, a gente tem que ir embora daqui. Desamarrar, desamarrar. Desamarrar o pé também. Tô tentando, gente. Tô tentando. Gente. O coelho malvadão me trouxe pra cá. Eu vou atrás dele. Não, não, não. Eu quero saber por quê. Não, não, não. Gente, a gente tem que ir atrás dele. Eu vim ele indo pra mim. Ele foi ali pra trás. A gente tem que ir atrás dele. Vamos, vamos. Não, vai, não. Luciano, vamos embora. O importante é que a gente conseguiu te salvar. Tirar você da porta. Não tem que pegar esse bom, meu pai, de novo. Mas deixa eu dar uma olhadinha pra ver se eu vejo ele. Ele foi ali pra trás. Gente, vamos embora logo. Gente, a gente conseguiu salvar o Luciano. Isso que era importante. Não vai mais confusão. Vamos embora. Antes que ele apareça. Tenta pegar a família inteira. Gente, o que esse coelho malvadão quer, gente? O que ele tá querendo? Eu não sei. Isso que eu quero entender. Por que ele te pegou? Não, ele não falou nada. Ele só fazia um barulho tipo de coelho, sei lá, não sei o que. Não sei. E apareceu algo familiar. Ele pula assim, ó. Não, ele vem andando normal. Apareceu uma vez, pegou um bombo que a Anny fez. Só uma hora que ele parou, fez assim, um movimento tipo de uma minhoca. Então eu faria... Minhoca! 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 Será que ele subiu pra olhar pra aquela casa? Gente, presta atenção. Ele é um coelho. Ele é um coelho. Coelho some muito fácil no meio do mato. Ele deve ter subido. Ele foi lá pra trás. Eu vi ele vindo aqui, gente. Eu vi ele passando aqui. Luciano veio pra cá. Depois não viu nada. Gente, então ele sumiu. Gente, tem uma teoria. Eu acho que esse coelhão mora aqui nessa casa abandonada. Não, gente. Eu acho que essa casa não tá abandonada. Eu acho que é uma obra. Tão fazendo obra e hoje não tá aqui. É uma casa, gente, que está em construção. Olha aqui, ó. Vamos botar gesso. Será que isso aqui vai ser a casa do coelhão? Gente, será que... Não! Luciano! Não! Luciano! Ai, Caio, segura o seu pai. Caio, segura o seu pai. Vamos pra casa. O importante é a gente conseguir. Eu quero salvar o Luciano. Salvamos o Luciano. Mas eu acho que a gente tem que ir atrás dele sim. pra descobrir o que ele quer. Não, Caio, Caio. Pra elas não ficarem tão assim nervosas, vamos pra casa. Depois, Caio, a gente tenta resolver isso. Isso, é. A gente tenta descobrir isso. E entender esse coelho. A gente tá passando os limites. E entender quem é esse coelho. Por que ele tá aparecendo. O que ele quer. Quem ele é. Então vamos embora logo. Vambora, vambora. Vambora, gente.